Nau Catrineta, de Almeida Garrete, narrado por Vítor Carvalho. Mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Deitaram sortes à aventura, qual se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão-general. Sobe, sobe, marujinho, aquele mastro real. Vê se vês terras de Espanha, as praias de Portugal. Não vejo terras de Espanha, nem praias de Portugal. Vejo sete espadas nuas, que estão para te matar. Acima, acima gageiro, acima ao top real. Olha se enxergas Espanha, areias de Portugal. Alvísceras capitão, meu capitão-general. Já vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Mas enxergo três meninas, debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, outra na roca a fiar. A mais formosa de todas, está no meio a chorar. Todas três são minhas filhas. Oh, quem mas der a abraçar. A mais formosa de todas, contigo, a hei de casar. A vossa filha não quero, que vos custou a criar. Dar-te-ei tanto dinheiro, que o não possas contar. Não quero o vosso dinheiro, pois vos custou a ganhar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca houve outro igual. Guardai o vosso cavalo, que vos custou a ensinar. Dar-te-ei a catrineta, para nela navegar. Não quero a não-catrineta, que eu não sei governar. Que queres tu, meu gageiro? Que alvísceras te hei de dar? Capitão, quero a tua alma, para comigo a levar. Renego de ti, demónio, que me estavas a tentar. A minha alma é só de Deus. O corpo dou eu ao mar. Tomou um anjo nos braços. Não no deixou afogar. Deu um estouro o demónio. Acalmaram vento e mar. E à noite, a não-catrineta estava em terra, a varar.